MC Natan, então pega a fita MC Vilar e o DJ Douglas Silva Vai pra piranha safadona, vai tomar só porradão Vai piranha safadona, vai tomar só porradão Douglas Silva tá no toque, vai te dar catucadão Douglas Silva tá no toque, vai te dar catucadão É só pra te empurrar, saca dentro do seu xerentão É só pra te empurrar, saca dentro do seu xerentão Ô Jesus Silva tá no beat, vai te dar só porradão O Nathan que tá no toque, vai te dar só porradão É só pra te empurrar, saca dentro do seu xerentão É só pra te empurrar, saca dentro do seu xerentão Oi se envolveu sabendo, que o Vilar que não vale nada Oi se envolveu sabendo, que o Nathan não vale nada Não vai safada, bate com a bunda na vara Desenvolveu saber que o Black não vale nada Desenvolveu saber que o Nathan não vale nada Não vai safada, bate com a bunda na vara Não vai safada, bate com a bunda na vara A vira aqui tá na contenção, tá ligado? Vai se segurando da R.C. Natan Então pega a vira MC Vilar e o DJ todo assim Vai pra piranha safadona, vai tomar seu porradão Vai piranha safadona, vai tomar seu porradão Jogla Silva tá no toque, vai te dar catucadão Jogla Silva tá no toque, vai te dar catucadão É só pra te empurrar, só cadê tudo seu xerentão É só pra te empurrar, só cadê tudo seu xerentão Jogla Silva tá no beat, vai te dar sua porradão O Natan que tá no toque, vai te dar sua porradão É só pra te empurrar, só cadê tudo seu xerentão Hoje se envolveu saber que o Vilar que não vale nada Hoje se envolveu saber que o Natan não vale nada Então vai safada, bate com a bunda na vara Se envolveu saber que o Vilaque não vale nada Se envolveu saber que o Natan não vale nada Então vai safada, bate com a bunda na vara Então vai safada, bate com a bunda na vara Então vai safada, bate com a bunda na vara Então vai safada, bate com a bunda na vara Então vai safada, bate com a bunda na vara